Ô, Amandinha, só ver aqui! Tá indo! Hã? Amandinha subiu! Olha o que que tem aqui, ó! Olha! Olha só! O que que tem lá? Não! A gente, o que que tem aí? Deixa eu ver! Não! 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 Não vai ver! Não pode ver! Deixa eu só ver um pouquinho! Não! Não pode ver não! Eu nem queria ver mesmo, viu? Eu nem queria ver! Então vai embora! Então vai embora! Vai embora! Oi, Nick! Vem, Nick! Vem! Deixa eu ver! O Nick foi ver! Olha a Nia! Fecha a porta! Por que que eu não posso ver? Não! Eu quero ver! Eu quero ver! Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver! Não! Nem queria ver mesmo, viu? Elas não deixaram ver, viu? Eu não gostei! Vou ter que fazer uma trollagem! Né? Uma trollagem! Elas vão ver só! Então quando elas abrirem a porta elas não vão conseguir sair! Elas ficaram rindo! Eu não quis deixar eu ver o que tem lá dentro! Nem queria ver mesmo! Nem queria ver mesmo! Vou fazer um reboco! Um reboco! Tchau! Hihihi! Hihihi! Vou colocar assim! Eu vou fazer assim! Hihihi! Quer só olhar o que eu vou fazer! Hihihi! Agora eu faço assim! Hihihi! 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 Olha lá! Vamos lá fora! Vamos lá! Vamos lá! Hihihi! 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 Hã... Elas deixaram ver ver a garoté. Hihihi! Deve ter sido Lucky! Não! Não fui eu não! Não fui eu não! Foi Lucky! Hihihi! Hihihi! Saiu viu! Saiu! Hã... Hihihi! Hihihi! Mas não fui eu! Não! Aí, saiu! Mas o que é uma mentira? Não foi, não. Olha aqui. A minha mão tá longe. Tá bom? Tá longe. Mentira! Tá longe. Voltou. Não sou eu, não! Não sou eu, não! É por isso que a gente não vai deixar você entrar. Não! Ah, não. Tá bom! Vamos entrar, vem! Ah, não! Vem! Ah, vamos entrar aqui dentro. Sai no loque! Olha aqui. Eu arrumo aqui. Eu arrumo aqui, ó. Eu arrumo aqui pra você, ó. Deixa eu ver o que tem aí, por favor. Vou ver só. Só fazer aqui. Fazer aqui. Pronto. Agora eu posso entrar. Eu vou quebrar um buraquinho. Oh! Oh! Eu quero ver um pouquinho. Não vai ver! Não vai! Não vai! Eu quero! Não vai! Eu quero! Não vai! 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 Ah! Nem queria! Nem queria! Eu fui embora! Não vai! Se vocês não me deixem por aqui! Eu vou ir por aqui, ó! Uh-huh! 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 Eu vou ter que abrir, gente. Um Observatório agora! Que eu sei o que é que eu faço! Uh-huh! Umh! Uh-huh! Uh-huh! Umh! Uh-huh! Uh-huh! Mmh! Olha Oi Não Que isso Oi Para com isso Não adianta Não adianta não Você não vai conseguir ver o que tem aqui É não vai Não adianta nenhum Eu vou jogar aqui E mosquito Mosquito, pessoal olhando Mosquito Elas não saíram Eu quero ver agora elas ficarem lá Eu quero ver só Eu quero ver só elas ficarem lá dentro Eu joguei mosquitinho Elas não saíram Vou ter que jogar ratinho Elas estão brigando com mosquitinho Elas pegaram todos os mosquitinho Eu quero ver só 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 Agora eu vou sair Eu vou ver o que tem lá Agora eu vou ver Não, não vem aqui Você tá para a porta Não vem aqui não Eu vou Eu quero ver Não Eu quero ver Não, não vem Eu quero ver Não 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 Bom mesmo Bom mesmo Bom Mas é bem longe Não, porque eu quero Mochi de maracujá Não O meu observatório Deu errado Eu vou ter que fazer algo mais Forte Eu vou fazer uma extração Fiquem só olhando Eu vou ensinar como é que faz Uma extração A extração faz assim 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 Aí vem cá E faz assim Pronto, agora vem a extração daqui A extração Assim, aí faz assim Assim, assim e assim Pronto, agora a extração também vai Embaixo, embaixo também Assim, assim Aí eu faço assim, assim Aí faço assim também, pronto Agora é só fazer a extração Porque elas Foi elas que pediram Elas que pediram a extração Pronto, agora eu venho cá Eu vou fazer a extração Fica só olhando Aqui 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 ó, eu venho pra cá assim Aqui ó Aqui Assim ó Assim, pronto Elas vão levar um susto Levar um susto só Assim Tirei Tirei, viu Agora eu vou colocar elas em outro lugar Vocês vão ver Vê só aqui Quando eu acordar Coloca aqui Pronto Só que agora no chão Eu vou fazer assim Pra elas deixarem eu ver Assim Aí põe assim E põe assim também Aí põe assim também Fui eu Ó Eu vou mostrar Eu vou mostrar Se você for minha amiga E deixar eu ver Eu tiro a lava Se não for minha amiga E não deixar eu ver Eu põe a lava Viu? Não, vamos deixar Não vou Então Eu ponho lava Eu ponho Não, amiga Eu tiro a flancha Se for amiga Eu tiro Não Se não for Eu ponho A gente não é amiga Então eu ponho Não Tira E se não tirar Eu vou pôr maior ainda Assim, ó Maior ainda Não Tira Tira Não Tira E não adianta Ficar fazendo flecha em mim Porque eu não tenho medo não Eu tenho aqui Tira Tira Eu tenho o meu escudo aqui De vidro que me protege Viu? Não consegue me acertar não Não Só vai fazer Pronto Eu tô no meu escudo Não consegue me acertar mais Só vou sair daqui Se deixar eu ver o que tem dentro Tá bom Tá bom Vem cá E eu vou ver Elas deixaram Tira a lava Agora eu tô feliz Tira a lava Tá bom Eu tiro a lava Eu tiro Viu? Tirei Agora eu vou ver Agora eu vou ver O que tem lá dentro Eu tô muito feliz Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver Não Não pode não Não pode Eu não sou feio Não Não Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou pôr lava não Eu vou pôr TT Será que vocês conseguem escapar? Tenta escapar Vai Tenta escapar Tenta escapar Tenta escapar Tenta escapar Viu? Agora não tem mais nada Tenta escapar 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 E aí